O bichinho do hacking me mordeu quando meu pai me deu de presente um livro sobre hacking e segurança digital. Pra falar a verdade, a primeira vez que eu li esse livro eu não entendia nada, mas ele explicava vários ataques, várias vulnerabilidades, e isso despertou muito meu interesse. Eu sempre gostei muito de computadores, então eu comecei a tentar programar, mas isso não foi suficiente pra mim, eu queria buscar mais, e daí eu conheci a área de segurança, que vai muito mais a fundo na computação. Eu me chamo Ângela Gabriela de Mello, eu sou estudante do terceiro período do curso de cibersegurança da PUC Paraná. Meu nome é André Traleski, e eu sou estudante do terceiro período do curso de cibersegurança. Uma característica que move o estudante de cibersegurança é a curiosidade. Se perguntar como as coisas funcionam, como elas são feitas, como elas funcionariam se elas fossem feitas de outro jeito. Eu considero que a principal habilidade pra se ter é perseverança, porque computadores, eles são complexos e podem ser frustrantes às vezes, mas não é algo que você precisa ter pra começar. A rotina é sempre estar aprendendo alguma coisa nova, interessante, sempre tendo que estudar todo dia no computador. Pra mim, essa é a melhor parte, né? O nosso curso também, ele é dividido as matérias em partes teóricas e práticas. Então, por mais que a gente veja no começo bastante conteúdo teórico, no final a gente sempre vai estar colocando a mão na massa, tendo que resolver problemas, procurar soluções e conseguindo, sempre. Com certeza, fazer amizade e conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que eu foram uma das melhores coisas. Outra experiência que também me marcou muito foi a Poli Week que a gente teve. O nosso curso recebeu vários profissionais de cibersegurança que apresentaram palestras incríveis sobre diversos assuntos. O mercado de trabalho tem muitas oportunidades pra quem é um profissional capacitado. Uma delas são o Red Team, o Purple Team e o Blue Team, né? Essas são as áreas principais, digamos assim. E também existem oportunidades na parte de análise e desenvolvimento de malware. Existem oportunidades pra quem tá procurando também uma carreira acadêmica. O futuro é digital, né? E quanto mais complexo as coisas ficam, mais falhas de segurança podem acontecer. Então mais se torna necessário um profissional especialista em cibersegurança. Eu acho que uma coisa pra se ter em mente quando você tá começando nessa área é que você não tem como fazer segurança de um sistema que você não conhece. Então antes de você chegar em segurança, você vai ter que estudar bastante coisa sobre computação. Pra quem tá bem no começo, eu recomendo estudar bastante as bases e fundamentos de computação, desenvolver um raciocínio lógico, participar de desafios como Capture the Flag, assistir a séries e filmes sobre segurança digital, ver notícias, principalmente ficar muito bem antenado nas notícias do mundo da segurança da informação. Música 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 Música